Salve rapaziada, irmão, mano, hoje o videozinho aqui ó, é pra fazer um vazado, tá ligado? Tipo igual o vídeo do seu madruga lá, do pipoca quando fazer o seu madruga, vazado na sede, esse aqui hoje eu vou fazer os irmãos metralha, mano É um pouquinho mais complicadinho, mas é, o esquema do vazado é quase a mesma coisa, tá ligado? Algum daqui se for um pouquinho mais complicado, o que a gente vai fazer aqui ó, eu peguei o desenho do irmão metralha, aquela do computador, já risquei todinho ele aqui na seda já Aí, pra molecadinha que tem dificuldade pra desenhar, tá ligado? Tira naquele esquema lá que eu expliquei no vídeo do seu madruga, tá ligado? Ou se não, o que a molecada pode fazer, mano? Foda que é meio complicado, se a molecada descuidar pode estourar o computador Pode ficar, Tati, devia vocês tirar o desenho na folha de sulfite, na tela do computador lá, colocar a folha de sulfite na tela Põe a folha de seda, mano, direto na tela, tá ligado? Vai riscando já, já vai mexendo lá, põe aquele esqueminha lá Acabou uma parte, tira a folha de lá, puxa a imagem por lá, coloca o risco no lugar lá de novo, vai continuar riscando, risca ela todinha assim, tá ligado? Depois é só começar a vazar a folha, ó, esse vazado aqui eu vou fazer com pipa de 80, tá ligado? Um charuto, meio batata, de 80 centímetros Aí, eu vou começar aqui, rapaziada, mas é o seguinte, eu tô sem estilete, de novo, né? Vou pegar e vou vazar na caneta, mano Novamente, vou começar a vazar pelos chapéus aqui, tá ligado? Se for ver, a folha já tá tudo riscadinha, já, ó Não sei se dá pra vocês verem aí, mano Mas, ó Aí, ó, agora acho que dá, tá vendo? Os irmãos metralha, tá tudo riscadinho Eu vou vazar os chapéus aqui, rapaziada, na caneta Vou vazar os chapéus e eu já volto aí, filma, é nóis, acompanha aí Rapaziada, voltando aí, ó Vazei o chapéu aí, ó, os três chapéus dos irmãos Petralha Vazei na caneta Aí, eu tô com problema aqui, mano, né? Foda, como eu tenho opção de cor, eu sou uma bosta, né? Ó, o chapéu deles é azul, tá ligado? É só que o azul que eu tenho é muito escuro, mano Aqui, ó Como vai ficar, tá ligado? Vai dar, tá ligado? Com cor escura, com cor escura, fica uma merda, mano Vai matar o desenho Aí, ó, o outro azul que eu tenho, a outra opção É azul claro Só que a cor do azul claro, mano Ela é clara demais, velho Mas isso, eu acho que fica melhor que o azul escuro, tá vendo aí, ó? Acho que fica melhor que o azul escuro Acho que eu vou fazer com essa daqui Aí, rapaziada O que a gente vai fazer, ó? Vamos pegar essa cor clara aqui, ó E colocar aqui, ó Em cima aqui, ó Tão vendo aí que dá pra ver tudo certinho? Aí a gente vai pegar, mano E riscar tudo aqui, ó Riscar maior, tá ligado? De ver a gente riscar aqui, a gente vai riscar pra cá, ó Bem maior, tá ligado? De ver a gente coisa aqui, ó A gente já passa pra cá, tá ligado, ó? Tudo isso aqui certinho, ó Tudo isso aqui certinho, mano Vou catar, vou riscar aqui Essa parte vai pra trás, né? Que é cor clara Vou cortar na tesoura Vou riscar todas aqui E vou cortar e já volto aí com vocês, irmão É nóis Voltando aí, rapaziada Cortei os chapeuzinhos Azul e bebê mesmo Ó Vamos virar aqui a folha aqui, ó Agora pra ver se o chapeuzinho vai dar certo Cuidado Colocar nas partes das Na parte das costas do pico, ó Ó Tá vendo? Ficou meio maior, ó Passar a folha e colar Tá certinho, mano Ó, pode ver que eu cortei aqui É, por isso não é corta nos riscos mais detalhado, tá ligado? É, é, não esclame, né? Fui mesmo né rapaziada, agora é passar cola aí e deitar a folha em cima do chapéu. Agora a gente vai partir para a parte da teta, estou fazendo de baixo para cima, vou cortar aqui a parte da teta dele, cor de pele, eu não tenho cor de pele aqui, eu vou usar um rosa bem clarinho. Não sei como isso fica né mano, vou cortar aqui rapaziada, já volto ai, é nóis. Voltando ai rapaziada, como eu disse ó, vazei a testa e vazei os olhos e mais um pedacinho aqui ó, do rosto, tá ligado? Ai como eu falei, eu não tenho a cor, a folha de seda é cor de pele mano, o que que eu vou fazer, eu vou usar uma folha rosa clarinha que eu tenho aqui, tá ligado? Não sei se isso vai ficar bom não, mas vamos fazer ai mano, só pra vocês terem uma base ai de compartilhadorzinho, que deve ir mais complicadinho, ó, colocar a folha rosa aqui ó. É o mesmo processo do chapéu rapaziada, vai pegar aqui ó, pera ai cadê o lápis, vamos pegar o lápis aqui ó, vão riscar por fora, tá ligado? O olho não, só a testa, porque o olho aqui eu aproveitei já para vazar já, tá ligado? Vão pegar só onde é a cor mesmo, do rosto e a testa aqui, vão pegar a testa, vão riscar por fora, tudo, aquele mesmo procedimento do chapéu lá, que escoou a testa, escoou tudo, eles vão lá e cola, pegado? Aí o olho é branco, vocês vão lá, põe a folha do outro, depois que tem colado aqui a folha rosa, tudo certinho, bonitinho, vocês pegam lá a cor branca, coloca aqui ó, Isso com o olho, pegado? Aí vai faltar aquela bolinha preta do olho lá, vocês vão ter que fazer, tá ligado? A bolinha preta do olho, depois que tiver a folha branca. Vou fazer isso daí rapaziada, eu vou pegar, vou contornar aqui por fora, tudo aqui ó, a folha rosa, a parte da testa, vou colar e já volto aí com vocês, viu não? É nóis, acompanha ali. Rapaziada, voltando aí ó, colei tudo ó, por trás, nas costas do pivo, vai ficar assim ó, tá vendo aí? Tá vendo aí? Agora é o que eu falei, vai faltar, como a gente colocou a parte branca no olho, vai faltar os olhos, tá vendo? Aí a gente tem que desenhar, fazer as bolinhas lá, certinho, cortar a bolinha preta e colar por cima, tá ligado? Aqui vocês, das duas, você pode vir com a bolinha preta e já colar em cima, ou vazar a bolinha do olho também certinho, cortar outra bolinha preta um pouquinho melhorzinho e colocar. Mano, eu sou mais vazar, como já tá vazando tudo aqui, colocar uma bolinha preta por cima é foda né mano? Então eu vou vazar aqui uma bolinha preta aqui nos olhos aqui, colar por cima, vazar mais algumas partes aqui e voltar pra vocês aí, filmão? É nóis, tamo junto, acompanha aí. Rapaziada, voltando aí ó, colei a folha lá ó, parte do rosto ó, pra estourar. Primeiro esquema, coloca a folha em cima, desenha um pouquinho maior e cola, entendeu rapaziada? Corta e cola, essa parte de trás eu tô sempre cortando a tesoura. Aí aqui ó, lembra que eu falei que vai ter que colocar o nariz de volta? A parte que a gente vazou ó, já tava desenhado o nariz, tá ligado? E as bolinhas das espinhas também que eles tem que, eu vou deixar por último pra colar. Essa parte do nariz aqui, a gente vai cortar em cima do rosto certinho. A parte da nariz que a gente vai desenhar aqui, vai ser menor, tá ligado? Que é, como o nariz é preto, então ele vai em cima, entenderam? Primeiro rapaziada, o nariz aqui ó, vocês vão desenhar menor e o nariz aqui já tá maior pra gente colocar em cima, filmão? Vou fazer isso daí, vou vazar mais umas partes aqui, agora vou vazar essa do meio aqui ó, o rosto do meio e volto com vocês aí, filmão? Vou arriscar tudo aqui rapaziada, vou riscar, colar aqui e já vou arriscar tudo de uma vez, tá vendo aqui ó, direto aqui ó, vou arriscar, colar. Rapaziada, voltando aí ó, finalizei o corte aqui ó, vazado dos irmão metralha, vou dessa maneira aqui ó, ó, tudo vazado certinho, tá aqui naquele esquema que eu mostrei pra vocês, não tem segredo, só ter calma e paciência, aí é o segredo mesmo, tá ligado? E eu vou chafar no pipa de 80 mano, é um charuto misturado com batata, tá ligado? Ó, tá certinho, só colocar aquele clássico pedacinho aqui embaixo, e já era mano, fica da hora, eu vou chafar o pipa aí, já já eu mostro pra vocês aí como que for. Rapaziada, isso aqui eu não usei de leite, foi tudo na caneta, olha o estrago que fez no chão aí ó. Nossa, eu gastou mano, ficou frio, passar um álcool depois. Fui da hora ó, frio tipo pra caramba. Fui mesmo rapaziada, é nóis mano, já já eu volto aí com a última parte do vídeo aí, o pipa chapado, é isso aí irmão, é nóis. Fui. Salve rapaziada, voltando aí com a última parte do vídeo, sobre o pipa vazado na seda, que tem mais mãos metralha. E o pipa ficou assim rapaziada, ó. Nosso pipa tem então, charuque, charuque misturado com batatão, tá vendo? O batatão vai pegar uma força do caramba, de 80 centímetros. A medida dessa armação vai tá na descrição do vídeo lá pra vocês. Quem quiser pegar, só ir lá pegar lá e fazer. Ficou assim rapaziada, ó, vazadão. Deu um trampinho né mano, mas fica da hora, ó. Ficou pra caramba. Aqui ó rapaziada, podia fazer uns, vazar aqui, fazer uns raios coloridos, tá ligado? Igual tem os outros corte recorte. Mais personagens, super heróis, essas paradas. Mas como tem meus irmãos metralha mano, isso não tem que ser pretal mesmo, tá ligado? Se não, irmãos metralha com um fundo coloridão aí, ia matar o desenho. Igual rapaziada, ó. Ficou assim, ó. Beleza? Espero que o vídeo aí possa, pelo menos, de uma forma, algumas partes ajudar aí. Ficou, irmão? Quem gostou deixa um like aí rapaziada, pra ajudar o canal. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. E é isso aí mano, comenta aí embaixo pra se interagir. Que é nóis, irmão. Tamo junto. Falou. Ficou.